Olá minha gente, estamos de volta e hoje vamos continuar discutindo a parte do plano de reconstrução e transformação do Brasil que trata do desenvolvimento social e novo período de afirmação de direitos. Neste episódio vamos refletir sobre a educação. Antes peço aos amigos e amigas, como sempre, que estando conosco, curtam as nossas postagens na fanpage, no Instagram, no canal do YouTube e estamos também agora no Spotify e também em todas as plataformas de podcast. A afirmação da educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, tem um papel central na inversão das tendências negacionistas e obscurantistas que colocam em risco o destino da humanidade. A educação é um bem público e cabe ao Estado assegurar acesso universal, permanência e qualidade em sua oferta, em todos os níveis. A política nacional deve ser concebida como um todo sistêmico, das creches à pós-graduação. Sob a inspiração do Manifesto dos Pioneiros e o princípio freiriano da esperança, do respeito e da consideração dos saberes e experiências culturais de crianças, jovens e adultos, urge considerar as seguintes medidas. Recuperar os planos nacional, estaduais e municipais de educação e o papel da União. Incrementar a manutenção dos programas complementares de alimentação, residência, transporte e saúde e a ampliação de vigência de bolsas de extensão e pesquisa das instituições de ensino superior, profissional e tecnológica. Revisar as condicionalidades das bolsas e financiamentos concedidos a estudantes de instituições privadas. Fortalecer os vínculos entre ciência, tecnologia e inovação produtiva, patrimônio da Universidade Pública Brasileira. Debater a criação do serviço civil obrigatório para os alunos das universidades e escolas técnicas federais. Por dois anos, há semelhança do serviço militar, remunerado e prestando serviço aos municípios, estados e entes públicos nas suas respectivas áreas de formação. Retomar e aprofundar políticas estratégicas para a redução de desigualdades educacionais, contemplando as mais diversas populações e suas necessidades específicas. Promover a educação especial, pessoas com deficiência, na perspectiva inclusiva, além da educação no campo, educação indígena, educação de jovens e adultos. Regulamentar em lei complementar a cooperação federativa e o sistema nacional de educação, considerando o papel estratégico do plano nacional de educação. Criar o sistema nacional de avaliação e rever a base nacional curricular comum à luz das diretrizes nacionais curriculares. Aprofundar a intersetorialidade entre educação, esportes, cultura, ciência, tecnologia e inovação, novas relações de trabalho e produção, mobilidade e transição ecológica. Consolidar a implementação das políticas de ações afirmativas na educação básica e no ensino superior, e valorizar as tecnologias sociais. Apropriar-se das capacidades geradas pelos Big Data e inteligência virtual. Expandir a oferta de internet pública, o acesso às tecnologias da informação e comunicação e a qualificação dos profissionais da educação para seu uso integrado aos projetos pedagógicos e ao desenvolvimento curricular, refletindo criticamente sobre tais tecnologias. A universalização da banda larga deve ter como prioridade as escolas públicas, incluindo as bibliotecas digitais do século XXI, como espaços adequados para atividades escolares complementares nas regiões e bairros pobres, para que todos os estudantes possam usufruir no contraturno escolar dessas novas possibilidades de aprendizado. E, também nesse sentido, reconstruir a TV escola destruída pelo governo Bolsonaro. Será preciso estabelecer novas bases para a implementação de políticas públicas transversais e intersetoriais que favoreçam os processos de identificação e eliminação de barreiras que impedem a inclusão escolar, enfrentar os preconceitos, as discriminações e as desigualdades educacionais. E, por fim, valorizar a diversidade, valor fundamental para a construção de uma educação de qualidade transformadora e humana. Fortalecer as estruturas de gestão democrática dos sistemas de ensino. Asegurar que a autonomia universitária e a liberdade de cátedra, dispositivos constitucionais no Brasil e conquistas históricas no mundo inteiro sejam respeitadas. A universidade pública tem o dever de promover espaços de reflexão e debate plural e democrático que só são possíveis por meio da garantia da livre e pacífica manifestação das ideias e do exercício da autonomia em relação a governos e aos interesses do capital. O Sistema S exige uma nova governança, com total transparência, assegurando o acesso democrático às informações e orçamento, participação efetiva na gestão do poder público e dos trabalhadores. Todo orçamento do Sistema S deve ser destinado exclusivamente às atividades FINS de formação profissional e tecnológica, com gratuidade nos serviços ofertados e com vedação rigorosa de transferências de recursos para as entidades patronais ou outras ações totalmente desassociadas dos objetivos finalísticos, que devem ser a formação profissional e a capacitação tecnológica, com um diálogo permanente com a rede de institutos federais e as universidades públicas também federais. A reindustrialização e a agricultura de baixo carbono se baseia em um novo padrão tecnológico, com uma formação profissional muito mais exigente e orientada para a inovação científica e tecnológica. O Sistema S deve estar totalmente voltado para este desafio estratégico na retomada do desenvolvimento do país. O Plano Nacional de Educação foi construído com ampla participação democrática e aprovado praticamente por unanimidade no Congresso Nacional. Ele estabelece uma política de Estado para a educação brasileira. Suas 20 macrometas e centenas de estratégias orientam o poder público em todos os níveis para assegurar acesso, permanência e qualidade, desde a educação infantil até a pós-graduação em nível superior. De forma complementar, os planos estaduais e municipais de educação avançam na constituição de um Sistema Nacional de Educação e um novo pacto federativo para a valorização da escola pública e seus profissionais. Porém, o governo Bolsonaro e sua política obscurantista não apenas abandonou completamente o PNE, o Plano Nacional de Educação, como as poucas iniciativas apresentadas afrontam abertamente os fundamentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o próprio PNE. O mais grave é que a Emenda Constitucional 95, a conhecida PEC da Morte, eliminou o piso constitucional da União para o financiamento da educação e agora, com o fim do fundo social do pré-sal e a desvinculação dos royalties do petróleo para a educação, a meta 20 do PNE, que previa atingir 10% do PIB de investimentos em educação em uma década, está totalmente comprometida. Estamos diante da ameaça de desmonte de todos os avanços na educação implementados pelos governos do PT, que aumentaram em 207% os recursos orçamentários para a educação acima da inflação. A aprovação do Fundeb foi uma vitória estratégica para a educação básica, mas a luta em defesa da educação e contra o desmonte vai exigir mais empenho, muito mais empenho e mobilização. O compromisso com o Plano Nacional de Educação é fundamental, para o futuro do país e da educação brasileira. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí 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 E aí